Hey guys, iniciando mais um videozinho aqui pra vocês, só que assim ó, esse vídeo já era pra ter começado, tipo no caso, ontem, porque eu vim falar pra vocês sobre unha, 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 unha postiça, unhas que são boas, eu já testei tanta unha, mas tanta unha, eu vou tentar colocar uma foto aqui, eu já testei aquelas de, de... Ah, enfim, eu acho que eu nem vou colocar a foto aqui, porque tipo assim, se vocês quiserem saber mais, é só botar aqui nos comentários, ah, conta quais todas que tu já usou, porque senão eu acho que vai se estender muito o vídeo, mas essa aqui é a que eu coloquei agora e eu vou te contar tudo sobre ela, tudo, 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 que eu tô testando, né, mas antes, curte o vídeo, tá, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família onde a gente espalha alegria todos os dias, e olha só, eu vou contar também, ah, eu vou contar tudo, vai, senta, senta que eu vou contar. Essa unha que eu usei, o Gui comprou pra mim, vem vários pares, eu vou mostrar pra vocês agora, deixa eu pegar ali, que eu acho que vale super a pena, é, e é super válido falar dela, tanto, ó, vocês estão vendo, né, não tem nem script, eu não tava nem com as coisas preparadas aqui, mas eu falei, gente, eu preciso indicar pra eles essa unha aqui, por enquanto, ela está sendo muito boa, tá, por que por enquanto? Porque isso aqui é um vlog, eu tô testando, entendeu? Eu já molhei, ó, ela ficou assim, ó, só que eu diminui o tamanho e tal, ó, eu diminui o tamanho, né, tipo, cortei e tal, porque eu achei ela muito grande, muito, isso é um ponto negativo, só, tipo, o Gui pediu desse tamanho e eu diminui pra gente ficar um pouco mais elegante, sabe? Ó, ela era muito grande, tipo, aquelas, da época que a Kay, ele usava aquelas unhas gigantescas, enfim, e ela é formato bailarina, olha quantos pares vem, acho que vem 240, pelo que o Gui me falou, vem várias cores, várias cores, tá? Tipo assim, tudo que vocês podem imaginar de cor tem aqui, não tem muito cor neon, mas, tipo, é tons, assim, que, tipo, diferentes e os tradicionais tem aqui também, ó Daí, eu usei, o que que eu usei pra aplicar? Eu não, eu queria ter filmado pra vocês eu aplicando, se vocês gostarem desse vídeo, quiserem ver como é que eu apliquei e tal É, sozinha, tá? Sem ter experiência em... Amigas, eu crio conteúdo, eu não sou manicure, eu não sei botar unha, tipo, direito, assim Mas, botei sozinha, usei isso aqui, ó, um alicate, usei uma tesourinha e usei uma lixa de unha, foi isso que eu usei E, claro, a coisa que eu acho que fez muita diferença é a cola, o Gui viu várias resenhas sobre essa cola e eu quero fazer minha própria resenha da cola Ai, pronto, sai daí, resenhadora Bom, enfim, eu quero fazer uma resenha dessa cola aqui É uma cola que, amigas, cola metal, papéis, madeiras, porcelanas, borrachas, plásticos, cortiças e outros No momento, minhas amigas, que eu apliquei essa cola, botei ela na unha e botei ela aqui, não saía mais Eu pensei assim, tipo, eu tinha botado um pouco torto, tanto que o meu dedo está um pouco torto Esse, ali, tipo, ele ficou assim, ó, porque eu achei que, tipo, ah, era que nem aquelas outras colas Eu já coloquei unha que tem aquela, que é outro colante, é, a única que eu gosto de todas essas unhas postiças Que eu já testei, né, é aquela da Kiss New York Nossa, aquela unha é muito boa, ela não sai, tu pode lavar o cabelo, pode fazer o que quiser Eu não lavei ainda com essa, mas eu já queria trazer pra vocês minha experiência de um dia Eu tô com ela há um total de... um dia não, meio dia, porque eu coloquei ela de madrugada Então, assim, eu já passei água, tranquilo, ela é bem fininha, olha só Ela é muito fininha, ela parece realmente uma unha, ela encaixa muito bem A cola colou super bem, a cola é a parte, tá? Eu vou colocar o link aqui embaixo pra quem quiser comprar esse kitzinho da unha Eu vou colocar o mesmo link que eu vou pedir pro Gui, o mesmo link que ele comprou Então vem várias cores, várias, diversas cores, diversos tamanhos Eu achei que eu ia ter muita dificuldade de achar essa unha aqui Né, porque o meu dedão, eu sei... Quem fizer piada, olha, dá uma seguradinha, tá bom? Tá bom? Isso, às vezes, a tia fica meio ferida Então aqui, ó, o meu dedão, ele é extremamente largo Ele é extremamente... o que todo mundo fala Ai, parece que levou uma... uma chulapada Um... como é que é que fala? Como é que tu fala que eu levei uma martelada no dedo, né? O Gui que usa essa expressão? Como é que é a expressão que tu usa pra definir meu dedo? Que eu levei uma... achatado Mas tu fala que eu levei uma... parece que eu levei uma martelada, não é? É Isso é uma própria namorada, então vocês imaginam os comentários de vocês Enfim, a gente tem uma família aqui, tá? Vai, pode falar do meu dedo Mas enfim, eu... tudo isso pra falar que eu achei que eu não ia achar unha Eu falei pro Gui, eu acho que não vai ter unha Porque eu vi que é formato bailarina E é muito grande Eu falei assim... hum... é grande e é fina Não... ó Para! Para com suas piadas de quinta série Ó, eu achei que ia ser tipo muito difícil Achei que não ia dar Eu pensei assim... putz Minha dificuldade é sempre achar unha pra esse aqui Daqui em New York é um dos únicos que tem E aí eu... achei, amigas Achei, ó Ficou bem certinho no meu dedo Ficou até mais elegante Nem parece que ele é tão estranho assim E... é isso Por enquanto eu tô adorando Muito boa, ó Passa no rosto É... porque tem umas que você já passa no rosto Você já sente que... ah, não gruda o fio de cabelo, ó Eu passo aqui, ó Não gruda no fio de cabelo Porque quando não é boa Já fica aquela coisa tipo... que encaixa, ó Minha amiga, vocês... vocês que eu coloco unha pro x Eu acho que vocês sabem o que eu tô falando Coloca e aí fica tipo grudado o fio de cabelo Enfim, não, não tá acontecendo nada disso Já molhei Não tive... não senti aquela agonia Parece que é uma unha mesmo Uma unha mesmo Mas é uma unha coxiça Ó Agora a gente pode fazer cri-cri-cri Enfim E eu vou contando mais pra vocês Eu vou contar a minha experiência de 24 horas, tá? É isso que eu posso falar por enquanto Saí, coloquei botão da calça Coloquei uma calça que tem botão, ó Hoje Já abriu o botão várias vezes Não aconteceu nada Não caiu E eu quero testar porque eu quero usar no casamento do meu amigo Que por sinal a gente vai filmar aqui E vai trazer pra vocês também Não sei se o casamento Depende o quanto ele permitir eu mostrar Enfim Mas... É... por enquanto é isso, amigas Muito legal O Gui que escolheu a cor É... é bem neutra essa cor Tem... mas tem muitas cores ali Muitas cores Espera aí, deixa eu virar a câmera Pra mostrar pra vocês mais ou menos as coisas que tem, tá? O bot já tá cheirando aqui Ó Eu vou abrir aqui Opa, é do outro lado Ó Vou abrir a caixa com a unha Não tô nem aí Tô testando mesmo Vamos lá Ó Tem várias cores E eu amei que ela vem toda organizadinha Então tipo assim Ai, não fica aquela caixinha perdida assim, sabe? Tipo, tá aqui, ó E depois, amigas Pode usar, não sei, pra uma caixa de remédio De repente Depois se você já usou tudo Porque são 240 unhas O Gui fez o cálculo Quanto que é, amor? Quantas unhas dá pra fazer por mês? Duas Duas por mês Duas por mês Durante quanto tempo? Um ano Um ano Durante um ano Vocês estão entendendo, amigas? Eu... O Gui, ele é tipo Július Entendeu? Então ele vai saber economizar, ó Tem a... Tem rosinha Tem essa que eu tô agora Que é esse tom meio beige Meio... Meio... É apagadinho, mas é bem bonito Esse aqui é salmão Ó, na câmera tá bem diferente as cores Esse aqui é um vermelho Um bordô Rosa Aí, olha quantas cores Esse rosa é mais neon Ele é bem bonito Não parece na câmera que ele é tão neon Esse aqui também é bem neon Mas enfim Esse verde também é neon Ó, azul Branco Cinza Que tá super em alta agora Esse aqui vem com brilhinho Sabe? É muito lindo As cores É muito linda Eu tava com medo de não gostar tanto das cores Mas também você tem a opção, minha senhora Se você quiser Ah, enjoei Cara, pinta Entendeu? Que nem essa aqui, ó Eu consigo pintar tranquilamente em cima Se eu enjoei desse tom Sabe? E gostei bastante Eu gostei principalmente da Embalagem aqui E O que eu posso falar agora Peraí, deixa eu só fechar a caixinha aqui O que eu posso falar até agora O Gui viu muita resenha Muita resenha desse É... Muitos comentários, né? Dessa cola aqui E a galera falou Aí o... Aí o querido Ele é o rei da economia, né? Eu já falei pra ele Que ele vai fazer um canal Que se chama rei da economia Economize com o Guilherme Alguma coisa do tipo Vocês podem dar ideia aqui nos comentários também Mas ele comprou Quantas colas comprou? Cinco, né? Ele comprou cinco colas dessa Mas amiga Eu tenho cola pra colar Não sei O que eu quiser O que eu quiser Porque Lembrando, né, amigas? Madeira Papéis Madeira Porcelana Borracha Plásticos Tu cola Cola até tua cabeça Pra não esquecer ela do corpo Se tu quiser, ó Essa colinha aqui Se chama Tecbond Sem Gobam Gobam Ó Eu vou deixar o nome na descrição O link, na verdade Eu vou deixar na descrição Quem quiser adquirir Tô gostando bastante Quase um Super Bonder Meu Deus Ontem eu fui colar E sem querer pegou Sabe quando pega um pouquinho da Da cola, assim? No dedo? Aí ficou assim, ó Trá E não saía Eu pensei Ah, pronto É um Super Bonder Enfim, ela é bem líquida Bem líquida E uma manicure Me deu uma dica uma vez Que é Quando tu vai guardar a cola Eu não fiz isso ontem Então eu não sei como é que tá agora Mas Ela Tipo, tirar O excesso de cola Que ficou na pontinha Pra depois Não, tipo Ficar dura E tu não conseguir mais tirar a cola Que tá aqui dentro Tá? E armazenar assim Então eu vou armazenar E por enquanto Eu tô É isso que eu tenho pra falar pra vocês Eu amei Amei, amei, amei Muito boa Muito linda Muito confortável Que tem unha que a gente coloca Não é confortável Eu tô gostando bastante Mas depois eu venho Dar mais alguns updates Pra vocês, tá bom? Meninas Pra dar continuidade Aquilo que a gente tava falando, né Da unha Lembrei de Lembrei de outro detalhe Muito importante Sobre essas unhas É quando não quebra Tipo assim Sabe Tem umas que são molenga Que parece que ela é meio de gel E vai Ela vai fazendo assim, ó Sei lá Ela vai parece que ir quebrando Nos cantos Por enquanto Durante Meio dia Digamos assim Ainda não aconteceu nada Desse tipo, tá? Tem umas que já Em um dia já começa a ficar Meio rachado Parece que já tá velha Eu sei Porque eu já testei Unhas que são assim Então essa aqui Por enquanto Tudo ok Nesse sentido também, tá? Mas eu prometi Eu prometi que eu ia vir 24 horas depois De testar a unha E aconteceu isso Uma unha caiu Do meu dedão Mas eu acredito que Não é culpa da unha, tá? Vou defender a unha Porque eu gostei muito dela As outras unhas estão todas intactas E olha só Eu fui abrir a janela E tipo Mas eu forcei a barra também, né? Pra cair Tipo, peguei Prá Fiz assim Tipo Não é uma condição normal Que a gente tem Um pouco mais de cuidado Quando coloca a unha, né? Mas olha Eu testei ela de todas as formas Amarrei Tênis Meu Fiz de tudo E só caiu assim Eu vou colar ela de novo Normalmente E as outras não As outras ficaram, ó Maravilhosas Estão bem intactas Então O que eu posso dizer Eu amei a unha Amei Acho que você vai amar também, minha amiga Acho que você vai amar Porque ela não Não incomoda, assim Eu gostei bastante Achei que ela dura bastante A qualidade dela é muito boa Eu repito Continuo falando Ó Ela não ficou aquelas Eu não sei Parece que são rachados Quando não é qualidade muito boa Mas então é isso Eu amei Amei Gostei bastante Recomendo Vou deixar o link aqui na descrição Pra quem quiser comprar Meninas Vale a pena Eu gostei E tipo assim O preço eu acho que super vale a pena O que que pagou? O que que pagou? Mas O preço eu achei que a gente achou E valeu muito a pena Tá? Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui Muito obrigada Até o próximo vídeo Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau